Ó a mãozinha pra trás do velho. Vai pegar um caçambinha de pôr azeitona. Ah, caçambinha de pôr azeitona. Por que você quer caçambinha? Levar ele embora. O que? O que as coisinhas de pôr? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aí. Cadê? Abre aí, abre aí. Cadê? Pronto. Levar ele embora. Ah, pera lá. Tá vendo ali, ó? Não, não tá, não. Não? Tira esse copo aqui, ó. Tira esse copo aqui. Tira esses dois copos aqui, ó. Ah, me deram, ué. Não tá de baixo aí, não. Ovô, mas olha aqui. Ovô. Vai lá. Ovô. Mas pra que você quer a caçambinha? Pra pôr azeitona. Você vai tomar? Agora? Agora não. O seu tio já vem de zinca. Mas ele já chegou? Não, não chegou. Você não quer esperar? Tá vendo, gente? Tá muito parado. Vai. Tá vendo, gente? Vai lá demais, pelo amor de Deus. Dá os cinco minutos nele. É assim, cara. Foi assim a vida toda. E ele já tá pondo azeitona, porque meu tio vai chegar pra ele tomar uma cerveja. Rapaz, o homem do Deus, hein? Rapaz. O Mike Barruncinha vai encontrar o dele aqui com esse velho brabo aqui, rapaz. Tchau.